A entrevista com o meio atacante Matheus Anjos, ele que está à disposição do treinador Claudinei Oliveira para o jogo contra o Náutico no próximo sábado. Matheus, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati, Rádio 79. Você já se mostrou ser um dos jogadores diferenciados desse elenco do Botafogo, mas até que ponto essa questão do desconforto muscular pode atrapalhar sua trajetória no clube? E você acha que tem condições de ter uma sequência maior de partidas ou terá que se poupar entre alguns jogos? Então, eu infelizmente, desde que começou o brasileiro, ainda não consegui ter uma sequência, pelo fato de que eu infelizmente testei positivo para o Covid e só nisso já fiquei duas semanas fora, perdi alguns jogos. Infelizmente, também tive uma lesão, mesmo que pequena, no adutor, então isso acabou atrapalhando um pouco ter a sequência. Mas agora estou de volta, estou fortalecido e espero engatar uma sequência boa e ajudar o time. Ok. Agora a pergunta é do João Fagiolo, do Globosport.com. O quanto o jogador perde fisicamente por ficar fora praticamente quase duas semanas? Perde um pouco, mas o trabalho da fisioterapia, ela não é só na parte de tratar com aparelhos, é tanto aparelho quanto a parte física também. Tanto é que eu não fui para o último jogo porque eu estava em transição, então tem tudo um processo e isso ajuda também na parte física. Então, acho que perde um pouco, mas tem essa semana toda cheia de trabalho aí para poder fazer um bom jogo contra o Náutico. De fora, Matheus, que você ficou nesses jogos, como viu essa fase do time, que não vence a quatro rodadas? Para você, o que tem faltado a Botafogo para ser vitorioso de campo? Eu acho que o time tem feito bons jogos, criando bastante. O que está faltando é o gol mesmo, é caprichar um pouco na hora da finalização. Mas eu acho que o time, desde o começo, não conseguiu repetir uma escalação até então. E os jogadores que estão entrando estão dando conta do recado, o time não perdeu qualidade. Mas eu acho que tem que ter um pouco mais de capricho na hora de fazer o gol. A gente tendo isso, com certeza, com a chance criada e ter esse capricho, a gente vai vencer os jogos. Matheus, agora a pergunta é do João Vitor Cristóvão, da W Sports. Matheus, no ano passado você também teve uma lesão que o deixou de fora de vários jogos do Paraná. Foi a mesma lesão que agora ou foi algo diferente? Não, foi diferente. A lesão que eu tive ano passado foi uma lesão bem séria. Não tem nada a ver com a lesão que eu tive agora. Agora foi uma lesão grau 1, não é muito séria não. Então, já estou de volta, estou bem motivado para ter essa sequência aí agora. Nessa Série B, tem algum time a ser batido? Ou você vê todos os times no mesmo nível, Matheus? Eu acho que os times estão bem nivelados. Acho que não tem nenhum time sobrando, não. Então, eu acho que como eu falei, nossa equipe às vezes tem até jogado melhor. E às vezes acaba não tendo resultado pela questão de não conseguir fazer o gol. E a gente melhorando isso, acho que os pontos vão vir. Agora a pergunta é do Marcos Andres, da Rede Fé, K8 Rádio TV. Nesses três jogos que você ficou ausente, você chegou a negociar com outro clube? Você está feliz com o seu contrato com o Botafogo? E tem condições de jogar no sábado? Não, eu estou feliz aqui. Essas questões de negociação com outros clubes, isso eu não me envolvo, isso eu deixo para os meus empresários. Mas meu foco é total aqui, minha cabeça está aqui. E com certeza eu treinar a semana cheia agora para estar à disposição do Claudinei no jogo contra o Náutico. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Matheus, por que você acha que o time tem encontrado tanta dificuldade de jogar quando você está ausente? Não, acho que como eu falei anteriormente, o time tem criado chances em todos os jogos. Talvez a minha característica seja um pouco diferente da dos outros, mas isso não interfere na qualidade. Eu acho que todo mundo aqui tem sua qualidade. Então, eu acho que não tem muita diferença não. O time tem jogado bem e como eu falei, a gente precisa agora fazer gol. E como o time há quatro jogos sem vencer, aumenta a pressão para buscar a vitória contra o Náutico fora de casa? Aumenta. Normal, quando você tem uma sequência negativa, sempre o próximo jogo você tem que ganhar. Então, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil lá, mas eu creio que o grupo está fortalecido, a gente está unido e a gente vai com tudo para buscar os três pontos. Matheus, qual é o diferencial de ter uma semana livre para trabalhar? Isso faz diferença também. Agora, o Claudinei tendo mais jogadores à disposição, ele vai poder montar um time que ele ache ideal e poder trabalhar melhor. Quando é jogo atrás de jogo, geralmente não consegue ter muito tempo para treinar. Então, acho que essa semana cheia vai ser bom para a gente treinar bastante. Tchau. 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 Tchau.